Sobendo Se você quiser me amar, te dou meu coração de criança Levarei você comigo, sempre guardado na lembrança Mas você me prometeu amor Minha paz não me deu amor Ai, ai, mas você me prometeu amor Ai, ai, me amar mas não me deu amor Ai, ai, hoje não vou mais sofrer Quebra tudo! Toda moça tem um dengo, todo dengo tem um dom de mulher Vem, dom de mulher Que lindo! É, toda moça tem um dengo, todo dengo tem um dom de mulher Vem, mãe! Dom de mulher Eu samba daqui, você quebra de lá, bota a mão na cabeça e começa a girar pra gerar Há pra gerar Há pra gerar Eu sou a namora Ah, bateu a saudade agora Você se lembra quando a gente se molava? Lá nas dunas do Abaibé Você me chamava de painho e eu te chamava de manhinha Era tão gostoso! Mas você me prometeu amor Ai, ai, me amar mas não me deu amor Ai, ai, mas você me prometeu amor Ai, ai, me amar mas não me deu amor Ai, ai, hoje não vou mais sofrer Quebra! Toda moça tem um dengo, todo dengo tem um dom de mulher Vem, mãe! Dom de mulher Mas é verdade Toda moça tem um dengo, todo dengo tem um dom de mulher Dom de mulher Eu samba daqui, você quebra de lá, bota a mão na cabeça e começa a girar pra gerar Há pra gerar Há pra gerar Há pra gerar Vamos brincar de corre, corre, pega, pega, sem parar Na Lagoa, foi lá que a gente começou a namorar Vamos brincar de corre, corre, pega, pega, separa Na Lagoa, foi lá que a gente começou a namorar Vamos brincar de corre, corre, pega, pega, separa Na Lagoa, foi lá que a gente começou a namorar Vamos brincar de corre, corre, pega, pega, separa Foi lá que a gente começou a namorar